E ontem o Brasil se emocionou com essas imagens. Essas aqui são do Twitter da governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, que eu vou mostrar para vocês. Elas são a expectativa de sangria do açude gargalheira, lá no Rio Grande do Norte, em Acari, no Rio Grande do Norte. Há 13 anos que a população não presenciava, não testemunhava essas imagens incríveis. O açude é de 1959, o nome original é Marechal Dutra, mas a população apelidou de gargalheira. O açude ficou conhecido nacionalmente por conta do filme Bacurau. E no Bacurau nem estava bonito desse jeito. E essas imagens da vigília, da população, da própria sangria, elas mostram o tanto que a água é algo divino para o nordestino. Porque são imagens realmente emocionantes. Inclusive, emocionar-se com a sangria de açudes, barragens, não é uma coisa incomum. Pelo contrário, acontece. Sempre que a gente vê cenas como essa, seja no Piauí, seja no Rio Grande do Norte, seja no Ceará também, onde a água é tão escassa, quando ela vem, é sempre vida, é sempre milagre. A gente vai conversar com a jornalista Suerda Medeiros, direto de Caicó, no Rio Grande do Norte. Não sei se ela já está posicionada. Pronto. Suerda, que inclusive fez uma narração, transmissão em tempo real, fez essa vigília dentro das águas, dentro do açude, com a embarcação, devidamente protegida, com colete, salva-vidas e tudo mais. Mas, quando eu vi essa ideia, que eu, aliás, achei genial, Suerda, de vocês fazerem a transmissão acompanhando em tempo real, a gente pôde perceber o grau de interesse da comunidade, a expectativa que havia em torno daquele momento. Parecia a final de Copa do Mundo. Bom dia. É verdade. Como é que foi a emoção para você? Bom dia, Cíntia Lages. Bom dia a todos aí do Jornal da Meio Norte. É um prazer estar aqui com vocês. Ontem eu passei os dois últimos dias em Acari, mas eu resido em Caicó. Eu tenho um programa de rádio, atuo aqui na cidade. Mas, assim, sou cidadã acariense. E aí, não só o Brasil voltou os olhos para Acari e para o Gargalheiras, que a gente, aqui você, realmente o nome é Gargalheira, mas aqui no Ceridó, aqui na região, a gente deu um plural para Gargalheiras. Ele é tão gigantesco, maravilhoso, que a gente deu esse plural. Então, a gente praticamente se mudou para lá. Esse rapaz que você está vendo aí, também coleta comigo, é Ismael Medeiros, ele é jornalista em Curras Novas, um colega. E a gente teve a ideia de ir para dentro do açude, porque todas as pessoas estavam tendo a visão lá de fora. Então, a gente queria ter a visão de dentro e acompanhar, né? Essa questão de quantos centímetros faltam, quantos metros cúbicos o açude tomou agora, nesse momento. Então, os últimos, Cíntia, os últimos dias, os últimos dez dias, nós realmente fizemos uma vigília, né? E aí, nesse último dia, que foi o dia que Gargalheira sangrou, eu cheguei no açude por volta das dez horas da manhã, saí por volta de uma da tarde, eu fiz uma transmissão também em tempo real, e voltei às quatro horas da tarde, e aí nós só saímos quando o açude sangrou, às vinte e três horas e quinze minutos. Antes, houve um vazou uma informação, que nós, inclusive, ajudamos a corrigir essa informação, porque ela não tinha fundamento. Só é considerado transbordo, sangria, como a gente chama aqui na nossa região, quando a sangria, quando o transbordo, ele é contínuo. Na hora que dá um vento, a marola vem e a água cuspiu, digamos assim, um pouco por cima da parede. Alguém fez um vídeo, mandou aqui para o chefe da CAERN, a companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte, já era um pouco tarde, né? E aí ele deveria estar cansado, e ele postou no perfil oficial da CAERN. Isso gerou um conflito muito grande, porque nós estávamos acompanhando, na régua de medição, centímetro por centímetro, literalmente. Quando isso foi divulgado, ainda faltavam três centímetros e meio para o açude atringir aí essa lâmina de sangria, o que veio acontecer às 23 horas e 15 minutos. E, realmente, eu já tinha presenciado muitas sangrias desse reservatório, que é tão importante para a nossa região, mas nunca com essa emoção. Também, antes, nós não tínhamos os drones sobrevoando, a facilidade de termos lá no meio do açude a internet com 5G, 4G. Então, a tecnologia facilitou muito e levou muito mais emoção. O povo vai comemorar no próximo domingo, vai ter festa, missa, carreata, tudo. Vai ter uma festa grande. E a Cari se prepara para receber milhares de visitantes neste final de semana, na comemoração. Nossa, então, domingo vai ter, além de todo aquele fogo de artifício, de toda aquela vigília das orações, aí vai ter um dia de festa para comemorar. Vai ser lá no Gargalheiras, né? Claro. Isso, vai ter, é toda uma programação. Essa programação vai começar às 8 horas da manhã, vai sair uma carreata da Basílica, em Acari, Acari, uma das poucas cidades do Brasil que possui uma basílica. Lá tem a Basílica Menor de Nossa Senhora da Guia. Então, em frente à Basílica de Nossa Senhora da Guia, vai sair uma carreata às 8 da manhã até chegar a Gargalheiras, para a Gargalheiras. Chegando lá, o padre, o paroco local, vai celebrar uma missa. Logo após, vai ter um show com várias atrações, Bruno Martins, Giannini Alencar, Giulia Monte, que são daqui da região também. Depois, a gente sabe que vai ter uma grande concentração de pessoas lá no local. Aí, quando for por volta das 5 horas da tarde, vai sair uma arrastão, que eles chamam, um trio elétrico, vai puxar as pessoas, vai tirar as pessoas de Gargalheiras. Porque, Cíntia, Gargalheiras fica a pouco mais de 7 quilômetros do centro da cidade. Um povoado encrustado ali nessa maravilha que é Gargalheiras. É um pouco antes da parede o povoado. É tudo lindo lá. Tem capela, tem restaurante, tem hotel. É muito lindo. É um lugar maravilhoso. Eu costumo dizer que é a praia aqui do semiárido, é Gargalheiras. Então, 5 horas da tarde, vai sair um trio elétrico levando o povo de volta para Acari. Porque, com certeza, acho que vai ser uma das maiores concentrações que nós teremos registro. Vai ser no próximo domingo, para comemorar aí essa sangria tão esperada há 13 anos que Gargalheiras não atingia isso. Agora, nesse momento, eu acabo de receber a informação aqui pelos meus amigos jornalistas que estão lá, que nesse momento a lâmina da sangria já está com 22 centímetros. Ou seja, em cima dessa parede aí que vocês estão vendo, já existe uma lâmina de 22 centímetros. Eu até mandei um vídeo agora há pouco aí. Acho que não deu tempo o pessoal da técnica colocar. Mas a vazão é muito maior nesse momento. E assim, é um espetáculo. Sinti, você está convidada a vir aqui para a gente dar uma volta nessa canoa rosa, viu? Nossa, eu que moro tão distante de você. Fiquei tão emocionada ontem. E quando eu vi, eu vi um tweet de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fazendo essa pergunta. Eu até retuitei ele. Ele fez essa pergunta. Por que tanta gente se emociona com a sangria? Aí, quando eu vi, eu disse, opa, sou eu, ele está falando para mim. Eu quero saber por quê, o que dá na gente. Aí, ele contou toda a história. O que é que acontece? Ele diz assim, o nome dele, vou pegar bem aqui, talvez você conheça. Ele é Guto, no Instagram ou no Twitter, ele só aparece como Guto. Então, eu não vou saber o nome dele. Mas ele é cientista social, palestrante e pesquisador. Especialista em segurança pública. Aí, ele faz um fio dizendo o seguinte, que a emoção de ver barragens como Gargalheiras Sangrando, é por todo o histórico que a gente carrega conosco, de sermos do sertão, de termos a convivência, se não a gente, mas nossos pais, nossos avós, com a seca extrema, com as dificuldades, com aquela coisa do, antes de tudo, ser um forte, do Euclides da Cunha. E isso, e está impregnado na gente. Então, a água é divina, é como se uma divindade, é como um milagre. E o milagre nos emociona. Todo milagre nos emociona. Por isso que a água emociona tanto o nordestino. Aí, eu acho que agora tem o vídeo que você mandou. Isso, esse aí. Eu queria saber de você, né? Porque, assim, se eu, de longe, narrando as imagens, se fiquei assim, imagine você que estava lá, próxima. É verdade. Cíntia, a água já é terapêutica, né? A primeira vez que eu vi isso acontecer, eu tremia as pernas, né? Me deu uma tremedeira, assim, eu não conseguia me controlar. Hoje, eu me emociono. Quando a gente vê essa sangria, a gente imagina que há 40 dias atrás, essa mesma barragem, esse mesmo açude de gargalheira, estava com 1% da sua capacidade, 1%, tem 44 milhões de metros cúbicos de água aí, e agora com uma sangria de 22 centímetros. Então, isso abastece Acari, abastece parte da cidade de Curras Novas, que fica a 30 quilômetros de Acari. Então, assim, é vida. Fora o entorno desse açude, aí, dessa parede para trás, que eu mostrei num vídeo que está lá no meu perfil, que é Suerda Medeiros, vocês podem ver lá, eu passei uma manhã inteira com um pescador, que formou os filhos aí, com o peixe e o camarãozinho de água doce, que ele pesca e vende lá na vila, que é maravilhosa, que foi mostrado, inclusive, no filme Bacurau. Então, assim, toda a história dos nativos ainda é mais linda, ainda é mais emocionante. Eles amam esse lugar, eu estou falando isso, e estou me arrepiando, porque realmente vivenciar isso. Eu, desde os 16 anos, quando minha mãe já deixava a gente sair de uma cidade para outra, era aí que a gente ia passar as férias, a gente ia para os passeios da faculdade, da escola, e isso é gargalheiras, não é só um cartão postal, gargalheiras é parte do coração da nossa região, que se chama Seridó, aqui no semiárido do Rio Grande do Norte. Então, eu acho que isso faz toda a lógica, todo o sentido nessa questão da emoção. Realmente, por isso, que é tanta gente, que as pessoas fazem vigília, soltam fogos, fazem festa, procissão, missa, porque, na verdade, isso parece, esse ano, parece realmente um milagre. Ah, pensar que há 40 dias atrás, tinha 1%. Eu moro em Caicó, Cíntia, e aqui a nossa cidade, o nosso açude, também é um açude bem grande, Itães, está com 1,6% no volume, chamado volume morto. Então, nós temos muita dificuldade de encher o nosso açude hoje, porque existem denúncias de barramentos, que foram feitos no trajeto dos rios que vêm para Itães. Isso é uma questão política, social, que a gente precisa fazer uma pressão muito grande para também fazermos essa grande festa aí, breve, faz parte do nosso trabalho também como jornalistas. É, muito bacana, muito bom, e essas últimas imagens que você mandou, realmente, são impressionantes. Olha aí o anúncio ali da festa, lá de Gargalheiras, está aí o anúncio da festa. E eu acho o máximo que a população, isso também acontece muito aqui no Piauí, se dá o nome de uma rua, de um bairro, mas a população tem o seu próprio nome, e ele se sobrepõe à nomenclatura oficial. A gente tem um bairro aqui, por exemplo, chamado de Seu Arco Verde, oficialmente, mas que a população chama de Itararé, e não adianta mudar, detar, reclamar, não adianta, nunca vai ser, sempre vai ser Itararé. Então, isso também é um pouco essa resiliência de você pertencer àquela região e dizer, não, aqui é isso, aqui é Gargalheiras, não é Marechal Dutra, aqui é Gargalheiras, a gente conhece assim, e é assim que ele vai ficar conhecido. Suerda, parabéns pelo trabalho, sensacional, você é uma grande comunicadora, porque a comunicação, ela é sobretudo essa oportunidade, aquele insight que você tem de perceber isso aqui é o que as pessoas estão querendo, e eu acho muito bonito quando eu vejo formas diferentes de chegar até as pessoas, de contar com emoção para as pessoas aquilo que elas querem ver, aquela voz que elas querem que tenha lá representando, eu acho que você representou isso, e o seu colega também, claro, nessa ideia que vocês tiveram de fazer as transmissões. Quem quiser seguir a Suerda, está aí, eu já estou seguindo ela no Instagram, Suerda Medeiros, e a gente torce aí para que seja uma festa linda no próximo domingo. Muito obrigada, querida, bom dia. Bom dia, Cintia Lages, um abraço a todos, muito obrigada a vocês também. Um abraço. Oito horas e dois minutos, a gente segue aqui com notícias da boa, e a gente já tem sim aquele novo boletim da Chesf, que eu falei para vocês que iríamos atualizar, olha só.